Mano, esse personagem é hack Eita 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 Mano, esse personagem faz o jeito mais rápido Você viu a velocidade Ave Maria Esse personagem é hack Esse personagem é de hack né Sorvente galera Fala galera Eu sou o Carlos Jogado trazendo mais visão E hoje rapaziada, como vocês viram A lenda da minha tropinha, tá aqui novamente E rapaziada, hoje lançou Mano, chegou muito o código gig do correio pra mim Rapaziada, muita coisa nova, tá ligado Que demais Tá pegando, brinde O Natal vai pegar é fogo Ah, foi marido Mano, tem salinha Será que isso é de grátis, troca? É claro Mano, bônus de recarga 100% Mano, loja do desejo rapaziada Vamos ver aqui Nossa, recarga também Essa aqui já tinha né E mano Então vem aqui rapaziada O que tem que nós coletando pasta Deixa eu tá coletando aqui Coletar esse aqui também né E rapaziada Tô com o Cisco no Oi Faz uns 3 dias mano Vamos entrar aqui no correio mano Olha o tanto de coisa Chegou até o novo personagem mano Chegou até o novo personagem aqui pra gente rapaziada Olha o que que é isso aqui Conjunto Eita mano Olha o cabelinho dentro do degradêzinho na régua Caraca, tá parecendo o seu mano Pega Ó Ó Eita pega É bravo Feio 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 Ó menino Feio Que link viu Olha isso mano Olha o degradê do homem Mano esse cabelo é top hein Chegou esse dino que eu já tenho né rapaziada Eita Que a pega 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 Mano Paredes de gelo caveira Chegou Essa sim aqui que eu também já tinha né rapaziada Chegou um conjunto Que que é isso aqui ó Parece que é um emote Que isso É um emote que vou Conjunto A usar fuzil de assalto contra a parede de gel É mesmo é E rapaziada Já coletei aqui mano Mano não vou tá abrindo os pacotes rapaziada Porque eu gosto de abrir Não Tá ligado né mano Aqui eu vou dar um ok E mano eu quero ver o que que é esse conjunto mano Será que ele vem aqui esse conjunto Não sei Mano é um conjunto que vem um emote Caraca rapaziada Mano Eita Que que é isso Mano que emote é essa rapaziada Eu nunca tive que impressionar tanto com um negócio assim Não Caraca rapaziada Que que é isso Mano é muito grande esse emote mano O cara chega de Olha o tamanho do trem Qualquer pessoa que você entra no escolar Vai se impressionar Lógico mano Porque nem lançou mano Nem lançou Mano eu vou tá equipando agora Olha que vai ser emote Aparecerá nos anúncios de MVP Enquanto prepara a decolagem Caraca mano E na página do perfil mano Caraca rapaziada Mano cê é louco Chegou Mano olha isso também rapaziada Mano eu vou tá upando aquele personagem pro level máximo Mas olha essa roupinha rapaziada Olha esse skin mano Cê é louco mano Caraca rapaziada Muito top mesmo Deixa eu só tá vindo aqui rapaziada Vou tá equipando o personagem novo Mano ele é Eita ele é lendário Deixa eu subir os níveis aqui É mano aqui eu tenho muito Mano dá pra upar um milhão de personagem aqui mano Que esse tanto de bichinho que eu tenho Põe Ah é uma foto dele aí Mano é que veio um negócio Eu vou botar aqui Vou botar mais bora aqui Isso que é o bom de ter muito olho E muita coisa guardada né Né mano Até esse personagem level máximo Mano eu vou botar o Alok Vou botar aqui a Moco E vou botar o Maxime né Acho que é o Maxime ou aquele mano Mas eu acho que eu vou de Maxime hein Maxime, Maxime rapaziada E mano olha esse personagem rapaziada Ele é mega legal né Vai botar uma roupa na ele agora Mano eu vou ter que lançar aquela Já pra combinar a Jumbo Nossa Nossa Esse cara também Essa roupa desse cara é top demais Mano essa roupa é muito da hora mano Esse casaco é de Feregrano Rapaz Mano olha esse mano Não mano calma aí que eu tô muito ansioso Pra ver aquele emote mano Tá aqui em conexão Negócio surreal Asa delta Ah é asa delta Troca É você é asa delta mesmo Mas o outro lá era emote Mano Eu nunca tinha visto um emote desse nível Até hoje no jogo Mano esse emote é um dos mais top Esse realmente vai dar pra fazer muita coisa com ele Mano deixa eu ver ele aqui Se ele tá por aqui Mano eu quero muito aqui pra ele Ah que isso Cadê ele Vamos ver se ele tá por aqui Mano Ué Ah ele é animação Ah animação para entrar Ah Olha aí Oh nossa imagina se fosse um emote também Mano se isso aqui fosse um emote Você é louco mano Oh 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 Peraí Entra uma verificada aí Calma aí Olá Olá Eu sou angolano também Nada a ver Habla espanhol? Habla espanhol sim Marita Sim Graças a Deus Me habla Russo Não é possível O cara tem esse mal Habla espanhol Habla espanhol Habla englês Habla turco Habla dinamarquês Habla japonês Habla Pingo 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 O pinguino De Brasil Mano não mano Eu tenho que testar esse personagem rapaziada Eu vou deixar esse vídeo do emote pra outra hora rapaziada Ah tem um modo gladiador aqui rapaziada Deixa eu entrar nele Vamos ver se esse personagem faz muita diferença Porque mano dizendo aqui rapaziada quando você tá com ele Mano deixa eu ver aqui quanto que ele ficou Pare de gel recupera 30% de durabilidade a cada um segundo ao ser posicionado Dando extra de 25 Mano isso aqui quebra gelo muito mais rápido Mano E é o gladiador ia arranquear né agora? É agora é gladiador arranqueado Virou até a tela inicial do jogo aí É o perso... Será que ele tá roub... Será que é essa parceria que falaram que o personagem ia sair roubadão mano? Será? Hum... Será? Rapaz... Ah mas não é possível Seleciona arma para as duas próximas rodadas Mas não tem nenhuma aqui pra selecionar Não entendi foi nada Esperando ele selecionar a primeira é... Esperando tinha... Ah... Selecionar arma... Ah... Aí ele seleciona arma que eu vou jogar Oxê! Hum... Mas tá bom... Mas tá bom... Olha lá... Escolheu a arma boa É direitos iguais... Ah... A menina... A menina já logo tomou um capa Toma... Eita... Ela tá só o foda da viola viu? Olha ali... Ele virou uma moitinha... Do nada... Vamos virar essa moita agora... Oxi... Oxi... Mano essa bomba me deixou lento... Ela tá lá atrás mano... Esse personagem tem cara de ser muito roubado Mano... Olha o gelo... Ah... Olha lá... O gelo, o gelo, o gelo... Eu tô passada... Chocada... Olha lá... Falei velho... Que ele tinha cara de ser muito roubado velho... Ela vai tomar uma na cara agora ó... Olha lá... Ela tá com o gelo ó... Vamos ver se quebrou mais rápido mesmo... Oh... Credo... Quebrou velho... Eu acho que quebrou mais rápido... Será que que quebrou mais rápido? Quebrou... 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 Não... Me deu peito mano... Mano... Qual que é a arma que... Ah... Não é a arma mano... É... A foice mano... A foice você tá ligado que ela quebrou com 3 hits né mano... É... É 3 hits... E... Tipo... Será que você tiver com esse personagem 2 hits só com a foice mano... Sei... Oh... Puxi... Tomou ele... Caiu a internet foi... Agora eu que escolho rapaziada... Eu vou escolher umas bem difíceis... AWM... Não... 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 Só a dava agora... Será que é só o gelo do adversário? Ah... O que? Ela acertou esse gapa não... É... Fica aí... 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 Toma na cara... Não mano... Sabe o que é... É que o meu gelo... Só o meu gelo tava ficando verde... Será que não funciona no modo gladiadores mano... É... Acho que vou criar uma salinha... Que tá... Não tem nada... É uma salinha que ele já vê tudo né... Não é... Que não é possível apaziada... Apaziada... Vou tá pegando a desert... Mano... Ah... Não tem coisa aqui... Mano... Eu queria tanto testar com a coisa... É... Mano... Eu acho que... Eu não sei mano... Mas eu acho que... Não sei... Por enquanto tá ficando verde... Só o gelo seu né... É mano... Só o meu gelo... Eu queria que eu... Mas será que é porque o meu gelo tem uma barreira... Será que é isso? No gelo infinito não faz muito sentido usar esse pessoal... Ó lá 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 lá... Na frente do gel mano... Ah... É que não tá quebrado não... Oxê... Ué... Ué... Mano... O gelo ficou inquebrável mano... Que isso... Nossa... Que isso... Quebra o marão... Mano... O gelo tá inquebrável mano... Que isso... Ah... Será que eu não consigo quebrar o meu próprio gelo? Ah... Deve ser... Ô... Ele podia tirar no seu gel né... Caralho mesmo... Ué... Que isso... Rapaz... Outra outra... Olha lá... Outra outra não fica não ó... Achei que era o maiaco do aniversário... Eita... Que isso... Mano... Esse personagem faz o gelo mais rápido mano... Você viu a velocidade... E o Kappa também dá o Kappa mais fácil também... Porque deu o que... Né mano... Que isso... E mano... Ficou com a roupa maior darko... Olha aí... É... O mano... Ele tá... E então você botou a maquiagem dele né... Né... Mano meu gelo tá em quebrar... Ah... Vou pegar uma arma pra quebrar o meu gelo... Agora vocês vai ver... Deixa eu ver uma arma aqui... A outra... Ó... Vamos ver se de posto ó... Quebra... Nem de posto não quebra... Aí de posto quebra... Ah quebrou... Quebrou... Foi um cartucho hein... É... Bora ver de frente agora... Aí... Ó... 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 Quebrou não... Quebrou... 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 O K10 tá demorando bastante... O K10 tá praticamente em quebrava... Né... Seu gelo lá atrás pô... Verdade... Você atirou até o X1... Nossa... Ave Maria... Esse personagem é hack mano... É isso... Esse personagem é de hack né... É... Só pode mano... Eu nunca tive tão capô da minha vida rapaziada... Que isso... Rapaziada... Comenta quem que é o melhor jogador de X1... Ah... Hoje em dia não rola tanto X1 né rapaziada... Hoje em dia é só 4x4... Mas... É saudade das épocas dos X1 rapaziada... Comenta quem que é o melhor jogador de X1 que vocês achem aí... Que eu vou desafiar ele rapaziada... Quem? Comenta aí mano... Quem vocês acham que é... É o Serol ou é o Nobru... Lógico que não... Esse cara é mais influenciador também né... Mais pra zoar... Mano... É isso véi... Esse personagem é hack... Nossa... Será que é o personagem ou é a roupa hacker... Mano... Será... Ele tá até... Ele tá até... Ele tá até botando gelo agora né... Tá até errando gelo... Ele tá achando que cê é errado... Certeza véi... O parceiro dele deve tá falando... Não... Deve a cara um segundo já morri... Esse cara deve ser hack... Aquela lá... Deu o cara que não me contou... Se conta ele já é que tá ligeiro já... Viu... Cargadinha... Ah... Ai filhou... Mano eu não vou morrer pra ele mano... Ele vai ter... Não vai não... Você vai ganhar... Ele vai achar que eu sou hack... Vai achar... Ai... Não... Eu vou fazer... Eu não vou... 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 Demência... Fazer gracinha rapaziada... Sabe por quê? É agora eu quero ver ele quebrar o gelo... Vai quebrar o gelo... Ah... Ah... Quero ver ele quebrar esse gelo rapaziada... Quebra nunca mano... Vai quebra... Vai quebrar sim... Aham... Vai quebrar nunca... Aham... Vai quebrar sim... Ah... Caralho eu vou quebrar o gelo... Caralho eu vou quebrar o gelo velho... Olha lá... Não quero não... Não quero não... Não quero não velho... Vô mim tá só... Acorda aqui na vida... Não velho... Você viu o gelo ficando amarelo... Quando ele atirou... Verde... Mas eu... Tá aqui ó... Agora eu vou voltar a vida ali... Ah... Que vídeo... Rapaziada... Infelizmente o meu hack parou de funcionar mano... Você viu o foco do caja aqui né... O que? O caja não tá vendo você não... O café... Mas rapaziada... Eu vou deixar esse vídeo por aqui mano... Você é louco... Eu tenho que fazer um teste mais detalhado rapaziada... O personagem tava hack rapaziada... Ele era do deserto viu... Ele era do deserto viu... Mas rapaziada... Esse foi o vídeo se você gostou... Deixa o seu like são... Tamo junto... E é nóis rapaziada... Valeu... Me where my trust is without borders... Let me walk upon the water... Wherever you would call me... Eu... AtlântCa...